Pega o controle lá, pega o controle e pode subir o som. Sobe o som aí na sua casa, arrasta tudo que aqui só tem energia positiva. Vamos lá! Bem, 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 bem de 20 a gente tá ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Você é muito bem-vindo. Sabe o que é mais gostoso? Depois de tanto tempo trabalhando em televisão, ainda me arrepia quando eu começo um programa, quando eu entro no ar junto com você. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelas sugestões que você tá dando aí pra mim. Tá no Instagram, no Facebook, valeu todos os dias. Um beijo grande pra vocês. E sabe que dia é hoje? O dia é do emoji. Olha que legal, gente. Sabe o que é emoji? São essas carinhas aqui, ó, que a gente vive colocando no WhatsApp, no Facebook e tudo mais, né? Qual é o seu emoji preferido? Fala pra mim aí. É o olhinho de coração? Esse aqui a gente manda bastante, né? O apaixonado, né? Que gostoso. Manda no nosso WhatsApp, tem um canal direto aqui pra conversar com você. E, ó, linkou bem aí sendo o dia do emoji, porque hoje a gente vai aprender um pouquinho mais a mexer na internet, tá bom? Vê mais o que tem aí no programa. Você confere agora. Vamos descobrir juntos qual é a personalidade do seu chefe e qual a melhor maneira de lidar com ele. E também as novas tecnologias na melhor idade. Como tirar o benefício delas. A Praça do Povo é Nossa, congeando ornelas. Começa agora o SBT e você. Bem-vindo. Vem com a gente. Vem, vem com a gente. O Gênero tem um caso super especial hoje pra compartilhar com a gente, tá? Antes de começar tudo isso, eu quero te mostrar os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Tão bons demais. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, precisa aproveitar. Olha lá, no primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil. No terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio tem esse carrão aí, gente, que é um Mustang GT. Já pensou? E tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte com 10 motos Honda CG, ok? O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 22, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então, boa sorte pra você, tá? O nosso tema de hoje, um dos nossos temas, é o seguinte. A melhor idade e a internet. Eu tô chegando lá, mas eu já sinto alguma dificuldade de mexer no celular, às vezes esqueço alguma coisa, não sei pra que serve um símbolo ou outro. Agora, você sabia que 76% dos brasileiros com mais de 50 anos estão no Facebook? E 78% possuem smartphones. Mas será que todos eles que estão na terceira idade, dificuldade visual, dificuldade motora, sabem utilizar a internet? E como utilizar? Será que tem um jeito certo, né? É, a gente vai conversar aqui com o meu amigo, porque ó, que pai ou mãe nunca falou, né? Ó, mexe aqui, mexe ali. Não, pai, não mãe, não é assim, não vou. Você escreveu errado. É, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Meu amigo Edgar Neto, que é consultor de marketing do Sebrae, tá aqui comigo e vai ajudar, né? Todo mundo que tá em casa, inclusive eu, viu? Que eu já tô sentindo uma dificuldadezinha aí. Tudo bom, Edgar? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Não é bem isso? É. O tempo vai passando, a tecnologia não para, o negócio desenvolve de uma maneira tão veloz e às vezes a gente vai ficando pra trás, né? A gente diz muito que hoje é o mundo on demand, né? A gente vive o tempo inteiro com o celular, com o smartphone, com o mobile na mão e a gente vê, é uma forma da gente não só se conectar, de diminuir o tempo, a própria questão da internet, o quanto ela interferiu na vida das pessoas, isso desde o pequeno, né? Até os adultos, a melhor idade, inclusive, né? Teve uma parte, inclusive, de uma inclusão e a melhor idade, inclusive, precisa se atualizar. Sim. Procurar, entender, ao invés de dizer, olha, faz pra mim, né? Procura, vai atrás de descapacitar, né? Tente aprender, porque, inclusive, o mercado de trabalho, cada vez mais, tenta trazer a melhor idade de volta pro mercado de trabalho. É muito comum também a melhor idade, quando ela se aposenta, ela continua em atividade. Exato. Ela procura um serviço terceiro, mulheres vão pra artesanato, continuam trabalhando nas empresas, então é bacana sempre se atualizar. A internet, como você falou agora, ela é muito rica, né? Então, você em casa, aí, vovô, vovó, que gosta de internet, manda sua mensagem pra gente aí, fala o que você curte na internet, porque tem que aproveitar exatamente isso, né? Às vezes, tá na melhor fase da vida, se aposentou, pode aproveitar desses benefícios que o celular traz, né? Não tem jeito. E me fala uma coisa, Edgar, existe alguma técnica, algum jeito que a gente possa fazer pra facilitar tudo isso? Por exemplo, aumentar a luminosidade da tela, aumentar a letra. O que pode ser feito dentro do smartphone pra auxiliar as pessoas que já passaram dos oitentinha? E vou fazer assim, tá, gente? Porque eu não gosto desse negócio de idoso depois de 60, 60 anos não é o idoso, né? Exato. Pelo amor, né? É muito comum, até mesmo não é só pro idoso. Por exemplo, existem crianças e adultos que têm uma certa dificuldade por conta de problema de visão, né? Então, aumentar... Eu já tô ficando com o braço curto. Aumentar a luminosidade... Eu tô fazendo assim, né? Exato. Mas a gente entrega quando faz isso, né? Exato. Então, você tem que ficar aqui fingindo que você tá enxergando. Aumentar a luminosidade, aumentar o tamanho de letra, procurar smartphones que tenham a tela um pouquinho maior. É comum idosos, por exemplo, melhor idade, né? Utilizar o smartphone, utilizar as ferramentas via tablet. É incrível como no Brasil, no Brasil, o tablet, por exemplo, não emplacou, né? Como no mercado americano. No mercado americano é comum as pessoas tirem TV junto com um celular e um tablet na mão. No Brasil virou o quê? Virou objeto pra criança, né? Eu digo, a criança tá chorando, assiste um desenho. Virou galinha pintadinha, né? É sinônimo de galinha pintadinha. Virou sinônimo de deixa a mamãe trabalhar, deixa a mamãe acabar isso aqui, né? O papai. Mas é uma boa, né? Mas isso pro idoso também é muito interessante. Quando eu fui, por exemplo, presentear a minha mãe, ao invés de eu dar pra ela o smartphone, eu optei por dar um tablet. É uma maneira mais fácil dela se conectar. Ela não era uma pessoa conectada. Então, é bacana você, inclusive, ensinar. E não é só isso. O mercado digital cresce muito. Se você ver no mercado de startup nacional, a quantidade de pessoas que começam a ter ideias pra oferecer serviços para a melhoridade utilizando aplicativos. Olha que bom. Então, você tem aplicativos de redes farmacêuticas que faz controle de remédio, que faz lembretes sobre isso. Você tem aplicativos que lembra agendas de médicos e tudo mais. Então, é uma forma de as pessoas nunca perderem os seus controles. Agências de viagem que falam com o seu público direto. Diretamente. Segmenta, né? Segmenta muito. Segmenta é muito bacana. E olha, a gente foi conhecer o seu Carlos, Edgar. O seu Carlos sentiu a necessidade de se atualizar. E ele foi em busca de um curso de informática e mais, viu? Vamos ver. As gerações atuais praticamente nascem com o celular na mão e dominam a tecnologia. Mas o pessoal da melhor idade não quer ficar pra trás. Seu Carlos, aposentado de 64 anos, cansado de depender dos outros, procurou um curso. Eu ganhei um computador antigo, um antigo XP, né? E aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar, né? Entrar no Google, essas coisas todas. Aí eu fui, comprei um computador mais moderno e tal. E aí, cansado de pegar vírus e pagar cinquentinha pro cara fazer isso. Tem vezes que nem formata, só limpa e fala que formatou, você entende? São segredos, né? Aí eu resolvi fazer o curso. Segundo o professor Hugo, a situação de Carlos não é exceção. É comum, sim, encontrar alunos com uma idade já chegando à terceira idade, né? E eles gostam muito de aprender coisas novas. Essa turma que vem de 15, 16, 18, 20 anos, praticamente nasceram já com informática. Eles querem aprender pra não depender mais de outras pessoas. Muitos pedem pro neto, o neto tá ocupado, ou amigo, ou vizinho. Então, eles querem andar pelas próprias pernas. Independentemente da sua idade, o importante é não ficar parado. É, vai entrar no YouTube e você sabe tudo. É. Pra quem já tem um pouco de noção, eles explicam e você vai aperfeiçoando. Tem que se atualizar, senão você tá enrolado. Obrigado a comprar um telefone mais moderno por causa do WhatsApp do professor que manda mensagem pra gente e tal, né? É isso aí, né? Porque depois que pega o gosto pelo WhatsApp, aí não para mais, né? Agora, tem muita coisa, Edgar, que vai mudando com tudo isso. Várias redes sociais, símbolos, siglas, né? Que o pessoal coloca. Muitas delas eu não tenho nem ideia do que seja, né? Linguagem. Linguagem? Imagina quem não tem o hábito de ficar com o celular na mão. Daqui a pouco você dá uma aulinha pra gente, que eu não errar nunca mais. Falamos. Combinado? Combinado. Então, eu já volto, tá? Porque agora você acabou de falar da personalidade do chefe. Assunto delicado. Muito delicado. Olha só, gente, a gente passa o tempo todo no trabalho, né? A maioria do tempo no trabalho. Por isso, a relação que a gente tem que ter com os colegas, com os nossos superiores, é essencial. Por vezes, a relação, às vezes, com o chefe pode ser complicada, né? Porque tem pessoas com personalidades diferentes e isso pode causar um choque. Vamos agora identificar a personalidade do seu chefe pra você melhorar a sua convivência. Eu tô com o meu amigo Ale Rodrigues, ele é coach e mentor. Tudo bom, Ale? Tudo bem, Emílio? Bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui. A convivência com o chefe tem que ser boa. Tem que ser boa. Tanto quanto com os colegas. Tanto quanto com os colegas. Porque a gente passa aí, no mínimo, né? Um terço do nosso dia, nosso ambiente de trabalho e é uma vida, né? Então, precisa ser um ambiente agradável. E tem como a gente identificar a personalidade desse chefe? Tem, tem sim. É? Porque são vários. Isso. São alguns estilos comportamentais, né? Que são fáceis de serem observados. Então, se você ficar atento, você consegue perceber o estilo predominante do comportamento do seu chefe e lidar melhor com ele. Nesse bloco, a gente vai descobrir a personalidade. No outro bloco, o Alê vai falar pra gente como é que a gente lida com cada personalidade, tá? Então, presta bem atenção pra você já saber qual que é o teu chefinho aí. Vamos ver o primeiro, Alê? Vamos ver, vamos ver. Esse daqui é o chefe tradicionalista. Exato. Como que é a postura desse cara? Olha, o tradicionalista vai ser aquele chefe que, naturalmente, ele é um pouco avesso a mudanças, a inovação, né? É aquele chefe que tá sempre pensando assim, time que se ganha, time que está ganhando não se mexe. Então, ele vai ser um pouquinho mais rígido com relação a inovar, a mudar. É mais clássico, né? É aquele cara que tá muito tempo na empresa. Isso. Novidades, mudanças, inovações, ele vai ser um pouco mais receoso. Então, já anota aí. Se o chefe é assim, não gosta de mudança, não gosta que é tudo certinho, pode ser isso, né? Exatamente. Essa é uma característica fundamental desse perfil de chefe. Vamos ver mais um. Tô gostando disso. O chefe estressado. Ai, ai, ai. Olha lá, gente. Quem nunca, quem nunca ouviu um berrão do chefe na orelha desse jeito aí, ó, que esse menino tá levando? O chefe estressado, ele só é estressado nos momentos de pico ou isso faz parte da personalidade dele às vezes? Então, se for nos momentos de pico, é fácil de observar. Agora, existem muitos casos que é parte da personalidade mesmo, né? É aquele chefe nervosinho, que tá sempre preocupado. É um pouco de falta de segurança também. Mas, predominantemente, ele tá sempre dando bronca, tá nervoso com as situações que não dão certo na empresa, colocando a culpa nos funcionários muitas vezes. É bem fácil de observar esse perfil. Esse cara, ele mais reage do que age? Exatamente. Ele tem um temperamento bastante explosivo, né? Ele tá a todo momento... É uma bomba relógio, né? O funcionário se sente assim, pisando em ovos com o chefe. Já passou por isso? Então, vamos lá, o chefe egocêntrico. Ué, o que é esse chefe? Esse é aquele... é o pavãozão, né? Esse é aquele chefe que tá sempre se vangloriando dos méritos. Tem uma característica muito forte nessa personalidade que ele tem um pouquinho de dificuldade de reconhecer os méritos da equipe. Normalmente, ele traz pra ele os méritos. É um pouco ruim isso, né? É o cara que fala mais eu do que nós. Exatamente. Ele pensa muito nele, né? Ele até pode se lidar bem com a equipe, mas ele tem uma dificuldade em dividir o palco com a equipe. Acontece muito isso. E ele acaba sendo um pouco mandão também. É, acaba sendo um pouco mandão. É um centro das atenções. Ele tem essa necessidade de ser o centro das atenções no momento, todo momento, né? É fácil lidar com esse cara, né? É só você inflar o ego dele que tá tudo bem. É perigoso isso também, porque ele vai ficar dependente disso. Nós vamos falar disso depois. Vamos, vamos. Vamos lá, o próximo. O chefe amigo, aquele amigão que chega sorridente, batendo nas costas de todo mundo. Como que é fácil identificar uma personalidade dessa? Bom, a própria palavra diz. Ele vai estar sempre querendo desenvolver amizades. Muitas vezes pode misturar as coisas também. Todo mundo quer um chefe desse, mas isso não necessariamente é o melhor pro seu desenvolvimento profissional. É um chefe muito amigo, também não te desafia, não te cobra, né? E muitas vezes ele confunde as coisas também. É churrasco todo fim de semana. É fácil de observar esse estilo. Muito amigável, né? Aí também não dá, né? Não. Próximo... Esse é o que é? Esse é o mandão. Esse é aquele ditador, né? Autoritário, também um pouco explosivo, mas é mimadão. E muitas vezes... Gostei, gostei do mimadão. Uma característica desse perfil é que ele exige demais a entrega do colaborador, né? É disponibilidade total. E às vezes fazendo coisas que não competem necessariamente as suas obrigações ou que são prioridade pra empresa também. E deixa eu te perguntar uma coisa, ver se isso é real. Porque uma pessoa que chega num cargo de chefe, num cargo superior, muitas vezes ele já passou por todas as fases da empresa pra chegar lá, né? Sim, sem dúvida. Mas muitas vezes não. Muitas vezes ele já entra na empresa com um cargo alto. O próprio chefe, ele também tem que se analisar, ele também tem que ver o que ele já passou e aprender com as situações, porque depende dele o bom funcionamento da empresa, né? Com certeza. Muitas vezes a gente já descobriu a personalidade. Personalidade é uma coisa. Agora, ele agir dentro da empresa usando essa personalidade é outra. É importante, Mira. O profissional, o líder, né? A gente fala muito da diferença entre chefe e líder. O líder, né? Na minha opinião, nos trabalhos que eu faço, eu mostro muito isso. Ele tem que ser um bom desenvolvedor de pessoas, né? Pra que as pessoas não dependam dele. Ele tem que exercer um papel de maestro ali da orquestra. E o autoconhecimento é muito importante. Se você não se conhece, não conhece a sua personalidade, é como que você vai lidar melhor com a sua equipe, né? Perfeito. E acontece isso muitas vezes. O chefe, ele não tem consciência disso aqui que nós estamos falando. Não se enxerga. Ele não sabe que isso está acontecendo, então ele não consegue mudar. E os funcionários não têm uma liberdade, às vezes, coragem também de ter essa conversa franca. Perfeito. Que às vezes pode ser melhorado, né? Exatamente. E é muito importante fazer esse desenvolvimento, sim. Isso aí. E depois, no outro bloco ali, a gente vai conversar a respeito de como lidar com esses chefes, com cada personalidade. E também o quanto é importante você aprender com eles. Porque a gente também tem que aprender, às vezes, a ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Que às vezes são boas para o próprio desenvolvimento do funcionário, não é? É verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho disso. É muito importante. Combinado. Então a gente já volta a conversar, tá bom? Pode ficar à vontade. E, ó, agora eu quero falar com você da Casa das Linhas. É o recado especial, ó. Você que precisa comprar aí produtos de armarinho, artesanato. Você encontra tudo na Casa das Linhas, viu? Dá uma olhadinha só nas promoções deste mês de julho com o meu amigo Mário Bross. Olá! Eu tô aqui pra convidar você pra vir na Casa das Linhas, viu? Aqui você vai encontrar grandes promoções e preços bem legais pra esse mês de julho que está demais. Dá uma olhada nesse tecido xadrez pra bordar a R$ 27,90 ao metro. Tem tecido de poar várias cores a R$ 26,90 ao metro. Tem tecido com estampas novas a R$ 28,90 ao metro. Aproveita pra vir comprar tecido pra toalha de mesa a R$ 14,90 ao metro. Tem barbante barroco mesclado grande R$ 24,90. Tem barbante barroco pequeno R$ 13,90. Ah, tem lãs a partir de R$ 4,50. E tesouras a partir de R$ 10,90. Agora você também vai encontrar colas pra artesanato a partir de R$ 2,90. E ó, são mais de 25 cursos gratuitos pra você fazer aqui na Casa das Linhas. É só você comprar o material na loja e fazer os seus cursos à vontade. Aqui no Calçadão da Marechal Deodoro, no centro de Araçatuba 125 e na Saudades 589 em Birigui. Corre pra cá, Casa das Linhas. Você viu só como é bom comprar na Casa das Linhas? Obrigada, Mário. É a tradicional loja de armarinhos de Araçatuba e toda a região. Então vai até lá, não perca tempo. Fica no Calçadão da Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Araçatuba. E tem loja também em Birigui, na Rua Saudades, número 589, bem no centro da cidade. Tá bom? Corre pra lá e economize bastante. Ó, eu vou pra um rápido intervalo. Ainda hoje tem mais bate-papo de como lidar com o chefe, tem mais bate-papo pra gente conhecer os símbolos da internet. E tem Jean Dornelas também com um caso especial, tá bom? Ao vivo, daqui. Eu te sei, não sai daí. Meio dia e 39, agora virou meio dia. Seja muito bem-vindo, você que ligou a televisão agora. Bem-vindo ao SBT e você. Hoje a gente tá falando sobre a melhoridade e o uso da internet. E também como descobrir a personalidade do seu chefe. Você descobre e não conta pra ninguém, tá bom? Eu tenho um recado agora pra vocês que moram em Presidente Prudente, Araçatuba e toda essa região do SPCAP. Olha só os prêmios. No primeiro tem 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio tem o Mustang GT. Olha que carrão! E tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 motos Honda CG de uma só vez, hein? O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 22, às 9 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, ok? No primeiro bloco a gente tava conversando sobre algumas mudanças que a gente pode fazer no próprio celular, que auxiliam o uso da melhoridade. Ou então, larga o celular e compra um tablet, que melhora bastante. Agora a gente vai aprender mais um pouquinho, alguns símbolos e também sobre as redes sociais. Como é que tudo funciona? Por que muita gente coloca lá aqueles símbolos que muitas vezes a gente não sabe pra que serve? O Edgar Neto, consultor de marketing do Sebrae, tá aqui comigo, esse cara sabe tudo. E vai explicar pra você que tá em casa, principalmente, né Edgar, pra quem tá na terceira idade e tá usando, mas assim, usando naquelas, com aquele medinho de errar, né? Será que eu tô na rede social certa? Será que eu compartilhei? Será que eu postei? Dá essa confusão, não dá? Dá. A gente, inclusive, tem casos, né, da internet que as pessoas compartilham coisas que não deviam. Ou então a gente vê a mãe, ou a avó, ou a avô, né, enviando uma mensagem, envia uma mensagem e isso nunca acaba, né? Depois ela manda só boia-noite, né? Enfim, a gente tem uma série de situações onde a gente olha e a gente pode ajudar. Então a melhor maneira sempre é olhar, tentar entender como funciona cada ferramenta. Se você escolheu trabalhar melhor no WhatsApp, ele é pra enviar mensagem, pode gravar vídeo, pode compartilhar. A ideia, principalmente, é tentar não fazer... Quem tá começando... Tudo ao mesmo tempo. É, e tentar falar com todo mundo. Né? Já pensou? Você vai mandar um recado no WhatsApp, privado, você põe no Face? Exato. Pode dar confusão, pode dar briga na família. Exato. E a divisão também que aconteceu, como você mesmo disse, a família invadiu o Facebook. Então, por que o jovem migrou mais para o Instagram? Então, tem muita gente... Porque o jovem não aguenta o grupo da família. E porque muita gente pergunta assim, ah, mas até pro negócio. No meu negócio, eu tenho mais resultado no Instagram do que no Facebook. Mas é porque o jovem, no geral, que é maior usuário, ele acabou utilizando um pouco mais o Instagram. Porque no Facebook foi invadido pela família. Ah, por isso que eu uso só o Instagram. E aí todo mundo... Exatamente. E todo mundo começa a enviar as mensagens. Ah, meu neto, meu filho amado, né? Querido. Então, o adolescente e o jovem, no geral, ele passou a utilizar o Instagram, né? Mas está presente nos dois canais. Para quem quer fazer negócio e até mesmo um da melhor idade, utiliza as duas ferramentas. Muito bem, né? Esses dias uma tia minha, ela não tinha Instagram ainda. Daí eu enchei no saco dela, tia, põe o Instagram aí para você ver minhas historinhas, não sei o que e tal. Daí ela, não, é difícil de usar. Aí ela baixou. Nossa, para quê? Ficou enlouquecida. É fácil de usar, muitas vezes a gente tem mais medo do que realmente baixou e usou, é mais fácil. Diferença do Face, Edgar, para o Instagram, que é a próxima tela. Quando que eu escolho onde postar as minhas coisas? Ah, é muito pessoal. A gente, para negócios, a gente sempre diz. Você sempre tem que escolher a melhor foto e tudo mais. Para uso pessoal, tentar evitar o menor possível, por exemplo, de milíndio. Eu digo assim, tem muita gente que usa a rede social para expressar a sua opinião política ou para falar mal de alguém do vizinho, né? Então assim, não é para falar mal do chefe, né? Tem pessoas que falam mal de cliente, tem empresas que infelizmente falam mal do cliente. E eu falo assim, o que a gente tem mais que tem que tomar cuidado. No meio da internet hoje, a internet tem uma coisa que é extremamente perigosa, que é print. Então hoje, se você fala uma coisa errada ou distorcida ou torta... Quem está em casa e não sabe o que é um print. Vamos lá. Porque hoje o negócio aqui está didático. Aproveita porque não é sempre que você encontra um negócio desse, não. Então às vezes você postou alguma coisa ou compartilhou uma coisa que não era para ser compartilhado. E aí você dá um print na tela. Print é tirar uma foto da tela. Você pintar como se você tivesse uma foto da tela para que você pudesse encaminhar para alguém. E aquilo vira um arquivo. Aquilo vai para a sua galeria de foto também, fica esperto. Já tiveram casos de empresas que trataram mal o cliente, né? O cliente reclamou do preço e a pessoa diz, ah, se você não tem dinheiro, não vem aqui. Em penas de 5 minutos a página estava invadida de pessoas que acabaram... O problema nem é comigo, mas já que ele falou isso, eu vou lá e vou interferir. E as pessoas dão o print. Aí você tira o comentário do ar, sai do ar. Depois você volta de novo o conteúdo. Ah, as pessoas vão lá e postam a memória porque salvaram a foto do print. Nossa, é. Tem que tomar cuidado. Tudo que é escrito, gente, fica esperto que as palavras ficam gravadas, né? Não importa se é no papel ou se é no celular, está ali, é uma prova. Produção, eu queria mudar, pular esses daqui e ir direto para os símbolos, que o nosso tempo está acabando e eu acho o símbolo mais legal. Ó, a gente vai falar sobre stalkear. O que é stalkear alguém? É muito comum alguém dizer assim, ah, fulano está stalkeando a pessoa, né? Stalkeando é quando você começa a seguir, ver quem são os seguidores dessa pessoa, o que ela postou, onde ela foi, que horas que ela foi, que horas que ela voltou. Aí de repente a gente curte uma foto do cara de 2012. Exatamente, aí a pessoa já fala que está interessado. Você mostrou que está stalkeando, cara. Mas às vezes tem pessoas que nem sabem utilizar direito a internet. Tem que tomar cuidado nessa relação de chefe. Por exemplo, eu digo para o meu chefe que eu não fui trabalhar, mas na noite anterior eu tenho muita foto minha no bar me divertindo com os amigos, tá certo? Eu não fui trabalhar porque eu estou com dor na coluna. Acontece. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, você está stalkeando quem aí, hein? Vamos lá. Agora o símbolo, o que é o bendito hashtag? Quando é que eu uso o hashtag? Hashtags são marcações, né? A gente fala que são os tags da internet. É uma maneira de você escolher, né? Coloca sempre esse símbolo hashtag nas suas postagens ou de Facebook ou de Instagram. Muito mais utilizado no próprio Instagram. E aí você coloca, escolhe palavras que você quer que sejam conectadas com aquela foto. Então, por exemplo, você é mãe de menino. Aí você coloca hashtag mãe de menino. E aí todo mundo que digitar no Instagram hashtag mãe de menino, aparece a sua foto. Você entra num banco de arquivos de fotos pelo uso da hashtag. Entendi. Muito bem. Então você vai, você seleciona o grupinho que você quer participar. Mais um símbolo, ó. Esse é o que eu disse pra vocês, né? Sua mãe está ditando, ditando, ditando. Oi, filho. Beijos. Essa questão hoje, principalmente, como eu disse, a fobia do mexer no celular. Toma muito cuidado. Então, a pessoa que está aprendendo agora não precisa se desesperar. Pode demorar, não tem problema. Se quiser apagar... Dane-se o filho que espera, né? Dane-se o filho e a família que espera. Porque agora eu sou mãe de adolescente e o negócio é feio, viu? Porque os bichinhos são rápidos. E vocês têm que aprender, né? Nossa, o dedinho nervoso ali, ó. E os pais precisam aprender, inclusive, a gente está falando aqui de melhoridade, mas a questão, inclusive, da segurança e da proteção de olhar e conectar o celular dos filhos, né? Dos adolescentes. Exatamente. Por conta de pornografia infantil, de vários cuidados. Tem que tomar bastante atenção. Muito bem. Não vai dar um tablet aí na mão da criançada e deixar, né? Vai direitinho, bloqueia, faz a tua parte. O filho de uma amiga minha gastou 60 dólares comprando o joguinho, né? Tem quatro anos. Compre, escolpre. Pega o cartão de crédito e compra. Vamos para o último símbolo. Ah, meu Deus! Poderoso chefinho! É. Isso aqui é um GIF? O que é um GIF? O GIF são as micro-animações que são feitas direto na internet para ilustrar sentimentos, sensações, e elas costumam já estar disponíveis. No Instagram a gente tem disponível, no Facebook a gente tem disponível, no Messenger, que é o bate-papo do Facebook, a gente também tem os GIFs disponíveis. Então é uma maneira de você expressar sentimento, não só os emojis, que são os símbolos, mas também os GIFs. Olha lá, gente! O que ele está expressando aí? Que ele não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Legal, Edgar. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Porque, ó, agora a gente vai conhecer uma clínica que você não vai acreditar. Ela chama Reequilibre. O nome já é legal, né? Reequilibre Físio. É uma clínica que atende a todos. Mas a maior demanda deles são as crianças especiais. Vamos conhecer. A Reequilibre atende crianças que possuem síndrome de Down, autismo, microcefalia, além de tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. A clínica engloba as melhores e mais atuais abordagens de tratamentos. A Reequilibre é referência na região por ser uma clínica atualizada e sempre com novas tecnologias para os tratamentos. E, claro, aliada a profissionais altamente capacitados. São duas unidades em Rio Preto. Avenida das Hortências, número 887 e Avenida Fernando Costa, 829. Você viu só que estrutura fantástica, gente? Então acesse o site para você conhecer mais, reequilibrefísio.com.br ou ligue no 17 3021 8686, tá bom? Clínica Reequilibre Físio é um espaço para o corpo e para a mente. Então aproveite. Olha, a gente estava conversando aqui, mostrando uma foto do poderoso chefinho, né? E no outro bloco, o Alê Rodrigues, que é coach e mentor, explicou para a gente as diferenças de personalidade dos chefes, né, Alê? Tem o nervoso, tem o mandão, tem o amigo, tem o estressado, né? Nem lembro o outro. Tradicionalista. Exato. Bom, se você acompanhou, ótimo, já anotou aí qual que é o seu chefe, beleza. Se você não anotou, depois você corre lá no Face, revê o programa e olha direitinho, que isso é muito importante. Agora, como a gente estreitar essa relação depois da gente conhecer a personalidade dessa pessoa, Alê? Tá bom. Olha, eu acredito assim, a comunicação e a transparência, elas são muito importantes para qualquer relacionamento dar certo. E no relacionamento profissional não é diferente. Então, uma vez que você conhece a personalidade do seu chefe, é muito interessante você se adaptar um pouquinho ao estilo de comunicação dele também. Isso a gente chama de rapport, né? Essa sincronização que a gente consegue se adaptando ao estilo de comportamento da outra pessoa também. É claro que você não tem que se tornar outra pessoa, mas entender um pouquinho e ser transparente e ter as expectativas alinhadas também é muito importante. E é até legal, porque depois que você convive com a pessoa, você já sabe mais ou menos como vai ser a reação, então você já pensa antes de agir também. Exatamente, é um planejamento prévio aí já de acordo com o comportamento que você já identificou. Muito bem. Agora, Alê, muitas vezes, né, um funcionário também não entende o porquê que o chefe solicitou algo ou porquê o chefe falou algo, né? Não importa qual departamento, não importa qual seja a estrutura, só aquele negócio de, putz, ele é meu chefe, eu vou ter que obedecer. Quando que o funcionário deve usar isso a favor dele, é como se fosse um espelhamento, um exemplo, né, de alguém que é já superior hierarquicamente dentro da empresa, para utilizar seu favor e crescer. Tá. Eu acredito assim, eu pelo menos, até falando pela minha experiência, todo chefe, né, ele espera essa transparência, essa comunicação, essa clareza por parte do seu colaborador. Muitas vezes, por ele estar numa posição superior, hierarquicamente falando, ele talvez vai ter um certo receio de que as pessoas não vão tratá-lo de forma natural, pela sua posição de liderança. E quando você mostra isso, e até aponta que as colocações ou as ordens deles não estão sendo as melhores para o resultado do projeto ou da empresa, ele vai ver isso como uma forma... Eu acredito que a maioria vai sentir confiança em você. Poxa, essa pessoa está me tratando de uma forma honesta. E isso é muito bem visto por praticamente todos esses perfis que nós falamos aqui. Então, usar a experiência também, entender que muitas vezes o que ele está pedindo realmente é o que tem que ser feito, mas está aberto a discutir. Eu acho que isso é importante. Exatamente. A transparência, então, você acha que é um conselho simples da pessoa ser quem ela é, estando na frente do chefe ou não, né, para conseguir ter mais confiança? É, conseguir ganhar mais essa confiança e, claro, respeitando esse relacionamento hierárquico, né, dependendo do perfil do seu chefe, especialmente, se é um chefe egocêntrico, como nós falamos, né, jamais criticá-lo em público, por exemplo, né, ou falar mal dele, porque ele é uma pessoa mais egocêntrica. Ele vai ficar bem magoado e isso vai ter implicações aí no seu desenvolvimento, na sua carreira. E o que você acha que um chefe espera de um funcionário e o que um funcionário espera de um chefe? Olha, isso depende um pouquinho dos perfis também, né, e do momento. Eu acho que esses comportamentos que nós falamos, eles refletem muito o estado emocional da pessoa, né, de uma forma predominante ou pontual. Mas, assim, basicamente, é uma relação de honestidade, de resultados. O chefe, ele espera resultados, né, ele espera compromisso, ele espera que o funcionário, né, principalmente os chefes que são donos das empresas, vistam a camisa. E o que é isso? É a lealdade, é se colocar no lugar do chefe, por mais que isso seja difícil. A gente está falando da personalidade do chefe, né, gente? Mas você já inverte os papéis um pouquinho, se coloca na cadeira do chefe a quantidade de personalidades que ele tem que lidar na empresa inteira, né? A gente consegue lidar com um chefe só, às vezes dois, três, né, dependendo da empresa. Exatamente. Mas, e o chefe para lidar com todo um departamento, sei lá, às vezes mais de mil funcionários aí, né? Exatamente. É complicado também, é desafiador e as ordens têm que ser outras. Exato. E por ele estar numa posição, muitas vezes, que ele tem esse excesso de comunicação para fazer durante o dia todo, pode ser que ele fale, claro, ninguém é perfeito, né? Então, você como colaborador, eu digo assim, não vá para casa sem ter certeza, né? Recapitula com o seu chefe as ordens que ele te deu, se você realmente entendeu, diz para ele, ó, eu entendi isso, é isso mesmo, para evitar frustrações, né? E falha de comunicação. Aí, ele já vai para o caminho certo de uma vez, né? Já vai, né? Se certifica de que foi tudo entendido, por escrito, muitas vezes, dependendo do perfil daquele chefe que fala e depois esquece. Manda o WhatsApp e dá um print. Deixa por escrito, confirma para mim. Então, sem burocratia. Todos ok, principalmente você dá um print, porque aqui não vale muito, gente. Mas, olha, fundamental, não ficar fazendo fofoquinha na empresa. Ah, é verdade, a coisa mais chata do mundo, né? Por conta desses tropecinhos que acontecem mesmo nos relacionamentos, né? Não tem como evitar, mas tem como melhorar muito. Melhorar muito. Obrigada, Alê. Mas fica aqui comigo, porque no próximo bloco a gente tem Jean Dornelas. Eu queria que você e o Edgar acompanhassem comigo um quadro bem legal, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, não me abandona não. Fica aí que eu já volto. Já estou de volta aí hoje, no comecinho do programa. Eu falei que é o dia do emoji, né? O emoji, aquelas carinhas que a gente coloca no WhatsApp, no Facebook, né? Todos esses lugares que a gente aprendeu hoje. E aí, o pessoal está mandando aqui qual é a carinha preferida, né? Olá, Mira. Sou a dona Claudenir, de Nova Guataporanga. Hoje eu estou assim. Ela pôs uma carinha dormindo, um emoji dormindo. Ela disse que ela está em paz. Muito bem. Parabéns pelo seu programa, Mira. Um monte de emoji de óculos de sol. É o Raul de Olímpia. Beijo, Raul. Obrigada. Beijos também para Yasmin, Rissato, Sandrin. Oi, Mira. Amo o seu programa. O emoji que eu mais gosto é o de carinha apaixonada. O meu também, Natália. É a Natália de Ibirá. Um beijo para você, Natália. Um beijo para todo mundo de Ibirá também, tá? Que a gente tem uma ótima audiência de Ibirá. Boa tarde, Mira. Aqui é a Márcia de Birigui. Estou adorando as dicas sobre os patrões. Ou o pessoal vai pedir demissão, ou o pessoal vai subir de cargo depois de hoje. Não vai ter jeito, né? Oi, Mira. Manda um beijo para mim. Eu sou a Micaela, de Flórida Paulista. Um beijo, Micaela. Um beijo para todo mundo que está assistindo, tá bom? Valeu. E ó, você que está assistindo também tem que aproveitar as dicas. Porque tudo que eu falo aqui é bem verdade, viu? E ó, o Max Atacadista já é mais barato o ano todo. Você imagina agora que eles estão fazendo uma mega venda de inauguração, gente. Você está em casa, você é dona de casa, você tem que aproveitar para abastecer a sua dispensa com muita economia. Se você é comerciante, também tem que aproveitar para repor os estoques e aumentar a sua lucratividade economizando. Dá uma olhada o que é preço baixo de verdade. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto para você também na região norte. E para comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Mangatome, quilo, brócolis, unidade mexerica, quilo 2,98. Linguiça, calabresa, quideli, 2,5 kg, 17,45. Helmas, 1 kg, 7,98. Kit, sabonete, protex, leve, 8, pague, 6, 9,49. Papel fancy com 16, 11,98. Papel sulfite, boreal, 15,90. E olha que legal que os preços que você viu agora, que são arrasadores, né, de inauguração, eles valem para as duas lojas de Rio Preto e também para Presidente Prudente, tá? É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista em São José do Rio Preto. Compromisso com o preço baixo. Quando você escuta essa musiquinha, você já sabe que tem o nosso advogado chegando por aqui. Ele está ao vivo na Praça do Povo. E aí, Jean, como é que você está, meu amigo? Saudades de você, tudo certo por aí? Tudo bem, minha amiga Mira, boa tarde para você e para todo mundo que está aí no SBT. E você? Olha, aqui está aquele calor humano de sempre e um tempo muito seco. Olha a minha garganta, está até arranhando. É, a gente está junto, viu, Jean? Eu também estou aqui segurando, tomando muita água para aguentar todos os dias. Porque você sabe que eu falo pouco, né, Jean? Eu falo pouco. Então, eu abuso, né, da minha voz todos os dias. Então, agora é contigo, meu amigo. Um bom quadro para você. Agora a gente vai ficar ligadinho porque eu sei que hoje está especial. Obrigado, Mira. Gente, quero começar aqui mandando aquele abraço caloroso para a minha amiga do WhatsApp, a Maria Fernanda, que parabenizou esse quadro. Diz ela que tem ajudado muito as pessoas. E para a Isabela Polo e para a mãe Amenaide. Minhas amigas do Facebook. E falando em Facebook, obrigado aí para o meu amigo Ratinho. Fiz uma postagem aí, esses dias aí, do chamamento que ele fez aí para o pessoal acompanhar a Praça do Povo é Nosso. Muito obrigado, Ratinho. Muito obrigado, família do SBT. O carinho que tem recebido. Isso nos deixa muito emocionados e com vontade de ajudar o povo, as pessoas que precisam de orientação. E você que tem seu problema na área de direito do consumidor, na área de direito do trabalho, direito de família, vem para a praça. Toda terça-feira, meio-dia, 45, aqui no centro de Rio Preto, na Praça Dom José Marcondes. Traz suas dúvidas, traz sua papelada, que o advogado, o nosso advogado vai ajudar vocês. Faça como a minha amiga Daniela. Daniela, vem cá. A Daniela vai sentar no banco da praça com a gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Qual é o seu bairro aqui de Rio Preto? Sou de Rio Preto, moro no Residencial Caetano. Então, vamos sentar no banco da praça. A gente começa sempre sorrindo, mas, infelizmente, nós sempre temos algum problema. Temos que atender a população e ela vai contar para nós. E você aí de casa, que está pensando em construir a casa própria, comprar uma casa financiada, ouça a historinha aqui da Daniela, que no final eu vou trazer um encaminhamento e algumas dicas importantes. Conta para a Daniela, você está cheio de papéis aí? Vamos ver. Você tem um contrato. Como é que foi o sonho da sua casa própria, que está quase virando um pesadelo? Conta para o pessoal de casa. É, nós contratamos uma imobiliária para fazer o procedimento, para a gente já não ter essa dor de cabeça. Ou seja, a imobiliária fez a papelada de financiamento da construção, vendeu o terreno e tudo isso mediante o banco oficial que a caixa. Isso, exatamente. E aí, foi feito esse contrato? Estou vendo aqui. O contrato disse, vou pedir para o Silvinho mostrar. O Silvinho vai mostrar aqui, vou apagar aqui o nome da empresa aqui com o dedo. O contrato já deu analisada antes, o pessoal de casa vê. Aqui diz como deve ser a obra, a abetragem. É uma casa simples, né? De um terreno de 200 metros. Uma casa simples. Qual o valor que você financiou, que na verdade você já pagou? Isso, foi financiar 215 mil, né? Ou seja, o dinheiro já entrou na conta do que construiu a casa. Agora, quanto tempo levou a construção? Como é que foi combinado? Cumpriram tudo? É, a construção começou em julho, né? E foi finalizada em fevereiro. Só que o prazo de entrega era 120 dias, né? Que daria aí dia 24 de novembro para entregar a casa, mas me entregaram dia 24 de fevereiro. Bom, primeiro erro, né? Primeiro descumprimento contratual, por isso que existe multa contratual, foi o prazo de execução. E a qualidade? O que foi combinado? Você estava me contando. Parece que as telhas não estão conforme dito. E parece também que a terraplanagem. Explica para nós aí. É, eles não fizeram a terraplanagem, né? No terreno, não limpou o terreno. E minha casa ficou no alto e ficou uma rampa na garagem, né? Porque não teve a limpeza. Ele começou a construir em cima do entulho. E as telhas, foram colocadas telhas de 5 milímetros daquela de Eternite, né? No caso, no contrato, está 6 milímetros. E agora ele alega que ele não tem dinheiro para trocar as telhas para mim. E está chovendo dentro da minha casa. Espera aí, para tudo. Quem construiu, alega que não tem dinheiro para consertar aquilo que ele não fez bem feito? É isso mesmo? Isso. Ele fala que ele não tem, que ele precisa do dinheiro da quarta medição para ele fazer as telhas da minha casa. Olha, gente, vamos por etapas, né? Então, nós já temos três problemas, aparentemente. O prazo de entrega, que não foi cumprido. Depois, nós temos a questão das telhas, que não tem a qualidade. E essa telha é muito importante, porque estamos falando de chuva. E o mais grave, eu como advogado, sou mais ou menos um engenheiro, vamos dizer assim, né? Uma experiência de vida. O terceiro ponto, que eu ponho de vista o mais grave, é a questão da terraplanagem. Porque isso pode causar danos estruturais e te dar uma dor de cabeça tremenda. Está aparentando alguma rachadura, alguma coisa, já ou não? Não, ainda não. Bom, então você está correndo atrás, dentro do prazo. Vamos lá, então. Primeira coisa, que ela, a Daniela, é lá do Residencial Caetano, fez tudo certinho. Ela fez um contrato, eu já olhei antes a nossa produção, nos passam o contrato, o contrato está bem elaborado, tem todas as condições. É o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, que já fica a dica importante. Todos esses problemas, você comunicou eles de que forma? Eu fui até a imobiliária, sentei várias vezes para conversar, mandei o WhatsApp, perguntava se ele podia me atender por telefone, ele falava que não, que era só por via mensagem. Muitas vezes combinei com ele pelo WhatsApp para a gente conversar na imobiliária, chegava lá, ele não estava, vinha embora. E assim foi, até um dia eu não aguento mais. Eu falei, eu já tentei vários meios de... Aí você falou, vou na praça. Vou na praça. Veja bem, o que esse pessoal dessa imobiliária fez, eu conheço esse pessoal, hein, gente. Eu vou amanhã entrar em contato com vocês, entre hoje e amanhã. Eles fizeram aquele velho ditado antigo, Daniela. É, conversa mole pra boi dormir. Sabe, como diz um amigo meu, em latim, tertúrias flácidas pra adormecer bovinos. Isso é querer enrolar o povo, enrolar as pessoas, passar a perna. Mas aqui não, aqui o pessoal sai bem orientado. Então vamos lá aos passos e etapas. Primeiro que a nossa entidade é só Procon, acaba de assumir seu caso, você não vai ter nenhum custo. Nós vamos tomar todos os procedimentos. Mas o pessoal de casa, vamos ficar de pé aí pra gente poder ir explicando o pessoal lá em casa. Primeira coisa, notificação. Quando tem problemas de um imóvel que você adquiriu, você tem que notificar formalmente. Essa notificação, ela tem que ser... Pode ser um e-mail que comprove o recebimento. Pode ser um WhatsApp que comprove também o recebimento. Ou um telegrama. O telegrama é a melhor forma. Eu só descarto aquelas cartinhas por AR, porque isso aí não tem muita força, não. Tem que primeiro notificar dando um prazo, para que eles consertem tudo. E esse prazo de conserto são 30 dias. Então, primeiro passo, nós vamos fazer essa notificação, vamos entrar em contato com eles amanhã. Vamos já tentar resolver. Se não resolver, vamos já trabalhar de acordo com o que a lei manda. Primeiro passo é notificar e dar o prazo legal de até 30 dias. Exceção de coisas emergenciais. Segundo ponto, a garantia que você tem, Daniela, são 5 anos. 5 anos. E essa história de não ter dinheiro para consertar, isso não existe, não é argumento. E você tem direito também de uma multa contratual relativa a esse atraso. Porque ninguém te justificou esse atraso. Então, obrigado por ter nos procurado. Minha equipe vai continuar com você, minha produção aqui. E nós vamos dar sequência. E estou pedindo minha produção para semana que vem trazer alguns casos já resolvidos. Graças a Deus a nossa praça tem resolvido vários casos. E nós vamos trazer aqui para o pessoal. Então, vamos acompanhar. Semana que vem voltamos a falar com o seu caso, tá bom? E fica essa dica muito importante para quem está comprando imóvel. Escolha bem. Ela falou imobiliária, mas necessariamente não pode ser uma imobiliária. Pode ser também uma construtora. Pegue a origem desse pessoal, entra no site do fórum, ou entre em contato com a nossa entidade, a sua Procon, ou com o próprio Procon, e verifique o histórico. Porque eu gosto de bater o martelo para a empresa boa, mas infelizmente está cheio de gente enrolando, pessoas como a Daniela. E olha, amanhã essa casa dela pode dar problemas mais graves. E hoje aqui eu fiquei comovido com uma história da dona Oderlinda. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nome da senhora mesmo? Ordelice. Ordelice. Hoje eu não vou pôr o caso dela no ar, né? Mas, um caso gravíssimo. Um profissional da advocacia que recebeu o dinheiro do banco, levantou o dinheiro e não repassou o dinheiro para ela. Olha, gente, isso é grave. Uma senhora já da melhor idade, dinheirinho suado, esperando muitos anos, e agora ela está sem ele, sem beira. Mas nós vamos ajudar a senhora, viu? Já vamos acompanhar o caso da senhora. A Merci, a nossa representante francesa, toda feliz aqui, que a França foi campeã, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje. E olha, gente, entre em contato conosco no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, encaminhe seu caso. E a Soprocom atende toda quarta, quinta e sexta-feira. Dá umas 17 horas. É lá no bairro Dourado, aqui em São José do Rio Preto. Ali perto da Avenida Bom Tio Prazível. Gente, quero registrar aqui também, que quando você encaminhar seu caso, encaminhe o seu bairro, encaminhe a sua cidade, para que nós possamos retornar. Os casos, todos nós damos algum retorno, nem todos entram no ar. Nós selecionamos sempre os mais interessantes, como o caso da Daniela, para que nós possamos trazer um exemplo para você. Para que você possa acompanhar aqui no SBT e você, e ter uma noção do seu direito. Quem acompanha o Canal da Família é muito bem orientado. Bom, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Mira, obrigado por esse espaço maravilhoso. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Jean. Eu que tenho que agradecer. E, ó, já tem fã aqui para você, viu, Jean? É, aqui a Claudenir, de Guataporanga. Ela escreveu assim, Mira, os meus parabéns para o nosso advogado. Ele é muito simpático. E ele é muito legal, porque o trabalho que ele faz é magnífico. Olha que legal, né, Jean? É isso aí. Muito bem. Um beijo para a Glaucia de Catanduva. Um beijo para a Aline de Birigui. Para a Adriana de Lavínia, São Paulo. E também para a Bete de Olímpia, que falou que está adorando o programa. O pessoal está adorando mesmo, porque está aprendendo bastante, né? Então, agora, para a gente dar aquela resumida. Edgar, quem está em casa, quer usar o celular, mas ainda tem dificuldade, né? Dificuldade visual, dificuldade motor, acha tudo muito confuso, complicado. Qual é o caminho para seguir? Não seja tecnofóbico. Tenta, vai utilizar, pede auxílio para o filho, para o neto, para o vizinho. Mas não deixe de usar, não deixe de experimentar. A questão da tecnofobia. Ah, eu não consigo, não posso, não quero. Tenho medo, vai dar errado. Não vai explodir o celular, não vai ter problema nenhum. Senta e utiliza. Você não passando seus dados para ninguém, sua senha, sua conta do banco, não fazendo nenhuma compra que você acha que seja duvidosa, você pode fazer o que você quiser, não é, Edgar? Muito bem. Obrigada por você ter vindo, viu? E me fala, Alê, quem está lá na empresa com medo do chefe, com problemas de relacionamento, pensando em pedir as contas, porque não consegue reverter a situação. O que faz? Olha, Mira, a dica que eu dou é, seja você mesmo, seja transparente, se comunique, faça bastante uso dessa comunicação, não leva dúvidas para a sua casa. Alinhe as expectativas, os objetivos, os seus sentimentos, sem ser muito sentimental, claro. Mas acho que fazendo isso você vai conseguir ter um melhor relacionamento, seja honesto. Acho que é o maior... Não tem segredo, né? Não tem segredo. Obrigada por vocês dois terem vindo hoje. Obrigada, viu, Alê? Agradeço também, prazer. Valeu, até a próxima. E, ó, claro que amanhã tem SBT e você, né? Te espero meio dia e quinze. E a gente vai falar a respeito do que aconteceu com as crianças lá da Tailândia, né? A gente vai falar a importância da meditação. É verdade. Por que ela é tão importante? Será que criança pode meditar? Lá na Tailândia eles meditam, né? E aqui no Brasil, como é que é, né? A gente também vai falar, olha lá, as crianças meditando, e foi por isso que elas conseguiram também ficar mais tempo lá. Agora, outro fator que nos lembrou esse caso que aconteceu é a claustrofobia, né? Medo de ficar em lugares pequenos, abafados, fechados. O que é a claustrofobia e como é que a gente pode eliminar ela da nossa vida? E falando em meditação, tem gente que gosta de meditar com um incenso. Você costuma usar incensos aí na sua casa pra deixar tudo cheirosinho? Então a gente vai saber que ele vai muito além disso, tá bom? Então todos esses assuntos muito bacanas. A partir do meio de quinze eu te espero amanhã ao vivo, ó. Fica com Deus, aproveite sua tarde, aproveite as dicas que a gente deu aqui e viva cada vez melhor, tá bom? Beijo, tchau, tchau. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo E aí E aí